Check-in 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 FAZER CHECK-IN GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST PERDER-SE THE DAY AFTER TOMORROW DEPOIS DE AMANHÃ RIGHT AWAY AGORA MESMO CONFERENCE ROOM CONFERENCE ROOM CONFERENCE ROOM CONFERENCE ROOM SALA DE REUNIÕES NOBODY 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 NINGUÉM RULE OF LAW 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 ESTADO DE DIREITO TO GET AROUND TO 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 FAZER ALGO QUE PRECISA SER FEITO SOB NENHUMA CONDIÇÃO DESPRIVILEGIADO SERVIÇO DE QUARTO APARECER DE SURPRESA DESLIGAR BEM CONHECIDO POR EM ORDEM PAPAI NOEL CANÇÃO DE NATAL INFELIZMENTE TO SET THE TABLE ARRUMAR A MESA TO PRINT TO PRINT TO PRINT TO PRINT IMPRIMIR IMPRIMIR TO PRINT 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 TO PRINT